E aí, pessoal! Hoje eu trago pra vocês a mais nova edição de International Superstar Soccer. Eu estou falando da Copa do Nordeste 2022, atualização final feita pelo Pedro da equipe Falcon Brasil de edição. As mudanças mais significativas nessa versão são as seguintes. O escudo, que agora está no formato bandeira, com fundo transparente. Não só o escudo com fundo transparente, mas com uma bandeira por trás do símbolo. E também novos detalhes foram adicionados aos uniformes, ficando assim o jogo muito mais bonito e muito mais legal de se jogar. Para mais informações, você vai no blog da equipe Falcon Brasil, que vai estar na descrição do vídeo, como sempre. E também o link do download vai estar no comentário fixado. Bom, pessoal! Como você pode ver aí, os escudos estão bem desenhados, né? O que eu estou passando aí pra vocês verem. Agora eu vou escolher uns times pra gente ver alguns confrontos. Ah, pessoal! Quase eu esqueço também de falar do nome embaixo dos escudos, né? Na hora do jogo. O nome que fica embaixo das bandeiras está em um formato diferenciado. Pra que fique mais próximo do placar que a gente vê na TV. E agora sim, pessoal! Chegou a hora da gente fazer alguns confrontos, alguns lances. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like que fortalece a gente. Eu escolhi os confrontos de acordo com os detalhes nos uniformes. Pra que a gente veja como foi que ficou. Vamos lá! Começa! Gol! Ridley Começa! 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 Começa, começa! 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 Goal! 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 Começa! 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 Lateral! . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL